Música No dia 9 de novembro, as estátuas do lago foram entregues à população com praquinhas de identificação e restauração, inclusive a construção de um busto do escultor que esculpiu essas estátuas. Tudo isso graças à atual administração do prefeito Araújo, o vice-tônico Henroque. Mas essa ideia de restauração, de reforma, surgiu através de uma live que foi feita enquanto as estátuas ainda estavam ali no lago. Diante da repercussão, surgiu a ideia de reformá-las para preservar o patrimônio histórico de Jacutinga e também informar a população de quem seriam essas personalidades que foram esculpidas pelo Romeu Caridade nos anos 80. Em setembro de 2021, uma live foi feita para mostrar um pouco dessas esculturas dentro do lago, onde causou muita repercussão, mais de mil acessos, e várias pessoas sugeriram que elas fossem reformadas e identificadas. Após a atual administração abraçar a causa, a primeira a ser restaurada foi a de Chiquinho Sabino, que estava no pátio do Almoxarifado, mas na remoção ela acabou se quebrando em vários pedaços, deixando a recuperação muito mais difícil. Porém, com jeito e paciência, ela foi recuperada. Diante do sucesso desta recuperação, as equipes de obra retiraram do lago as demais esculturas e foram meses de trabalho e estudo sobre essas personalidades. Após a recuperação das estátuas, surgiu a ideia de homenagear o autor dessa história, Romeu Caridade, e estava em minhas mãos a missão de esculpir o artista, começando do zero. Após a liberação do prefeito Araújo, o busto é colocado em prática, e foram várias etapas, e é claro que não consegui acertar na primeira vez, porém, com muita insistência, o rosto do ilustre escultor estava pronto para ir para o lago, se juntar às suas criações. Para isso, precisava de um pedestal, e os pedreiros Lazinho e Délcio se encarregaram de construir, além das plataformas onde foram colocadas as cinco estátuas. O busto de Romeu Caridade foi colocado e depois foi coberto para ser mostrado no dia da inauguração. A placa maior conta um pouco da história do cidadão jacudinguense, e as estátuas ganham uma plaquinha de identificação, e cada uma delas com um resumo da trajetória dessas personalidades. Uma dessas personalidades está entre nós, cheio de vida e saúde. É Vicente Trivelato, que no dia da inauguração, ele fez um discurso de muito agradecimento. E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque Deus me concedeu a graça de estar aqui, dirigir a minha palavra de agradecimento, de respeito, de carinho, de poder ver essas maravilhas que aqui estão. O prefeito Araújo também falou sobre este momento especial para a história e cultura de Jacutinga. Parabéns, cara. Você, não só, mas outras coisas, muito lindas e muito bonitas, como também restaurou. Eu vi no começo, não era fácil o trabalho que ele fez, porque faltava muita parte do corpo, quase de todos. E o Sairei foi ao pouco e triste por não ter conseguido os demais, que não estavam mais nem na água e nem em lugar nenhum. Então, o Sairei, a gente não tem o que falar. De artista, a gente não pode falar. Só ele sabe o que isso dá de orgulho para ele. Ele falou, senhor Araújo, vamos fazer umas plaquinhas para identificar quem são as pessoas. Está aí as plaquinhas, o Sairei. Eu sei que pediu, está feito. É a maior orgulho. Agora, quem passar, eu não sabe o nome de cada personagem que aí está. E lembrando, o Sairei falou, quero fazer um busto. Eu falei, estava dentro da água, eu também fui não. Essa é a criação minha. Eu tenho a foto e vou trabalhar. Então, nada mais real, nada melhor do que o Sairei e o Vicente puxar aqui para a gente ver quem é que está escondido aqui atrás desse cultivo. Depois, eu fiz um breve discurso, também de agradecimento. Seguinte, eu pedi essa fala porque eu preciso agradecer. o seguinte, Carneiro, a equipe do Carneiro que retiraram as estátuas do lado, com máquina, que colocaram para mim, lá na área 51, para mim, poder restaurar. Muito obrigado, Carneiro. Zé Aldo, secretário de obras, que também abraçou essa causa para que isso fosse realizado. Agradecer principalmente ao prefeito. Então, prefeito, muito obrigado. O que eu tenho que falar é agradecer. Eu cheguei aqui em 2006 e já continuo em minha cidade. E vocês são minha família. Muito obrigado. Isso tudo são coisas feitas através da Secretaria de Governo. A gente não pode esquecer que são todo um trabalho, de edificação e o que viriam do Zinco e dessas palavras dele aqui também. A gente vê resgatada a história do município. O município sem história é um povo sem memória. É um povo sem ter o que mostrar para os seus visitantes, para os seus turistas. Eu tive a oportunidade, muito pequeno, conhecer o senhor Romeu Caridade. Andava pelas ruas de nossa cidade, naquele itágio ali mesmo. A rapatinha borboleta, sempre de terra. Realmente ele foi um ícone de inteligência e capacidade na era em que ele viveu entre nós, os jacutinguenses. Finalmente, o busto de Romeu Caridade foi apresentado ao público, agregando mais valores ao cartão postal de nossa cidade, o Lago Municipal. Romeu Caridade recebeu o título de cidadão jacutinguense em 1991, pelas mãos do então vereador da época Hélio Ribeiro do Lago. Mas sua cidade natal é Brasópolis. Romeu Caridade não está mais entre nós, mas sua memória vai estar sempre viva no Lago Municipal, junto com as suas criações. E quem por ali passar, vai poder conferir quem são as esculturas que fizeram e fazem parte da cultura de Jacutinga. E quem por ali passar, vai poder conferir o título de cidadão jacutinguense em 2019. E quem por ali passar, vai poder conferir o título de cidadão jacutinguense em 2019. E quem por ali passar, vai poder conferir o título de cidadão jacutinguense em 2019. E quem por ali passar, vai poder conferir o título de cidadão jacutinguense em 2019. E quem por ali passar, vai poder conferir o título de cidadão jacutinguense em 2019. E quem por ali passar, vai poder conferir o título de cidadão jacutinguense em 2019. Obrigado.